Vamos assistir agora como foi a amostra científica que a escola GAP realizou. Música Indo além das salas de aula, a escola GAP oferece aos alunos oportunidade de adquirir conhecimentos através de atividades culturais e educacionais, como a MOC, Mostra Científica do Cerrado. A MOC é uma amostra de produção científica de alunos do quinto ano ao ensino médio, onde a ideia é fomentar a produção desses alunos à educação básica. Então eles fazem uma pesquisa científica ao longo de todo o ano e em setembro eles têm a oportunidade de apresentar, através de um relatório, de um banner e de uma exposição oral, o resultado dos trabalhos que eles desenvolveram ao longo de todo esse período. Música Durante dois dias, os alunos puderam expor seus trabalhos e projetos ao público em geral. Os pais que também visitaram a MOC elogiaram a postura da escola em relação ao evento. É alegria muito grande, imensa, ver que ele está desenvolvendo bastante, principalmente nessa parte científica, na parte de iniciação científica, como o GAP coloca aqui, fazendo como as próprias diretoras sempre falam para a gente, os alunos pensarem criticamente, de forma crítica, fazendo eles terem experiências em equipe, com novas pessoas também, e tentando solucionar problemas, que eu creio que seja a coisa importante hoje, que a gente vê na nossa comunidade, na nossa sociedade, ter essa capacidade de resolver problemas. E aqui eles têm aprendido isso aí. Isso é muito gratificante participar de uma feira como a MOC. Com direito à noite de premiação, muitos alunos saíram satisfeitos com os resultados de seus trabalhos. As medalhas e o troféu têm um significado muito grande e que servem de estímulo para continuarem nesta caminhada. É uma satisfação, é uma coisa muito interessante, porque é uma sensação muito boa. Você vê que o seu trabalho de um ano teve repercussão. Você, é uma coisa que teve, era do meu interesse, a questão do herói. E eu trabalhei com muito louvor, eu fiquei muito feliz em estar trabalhando o ano inteiro em relação a isso. Daí você vê, você consegue uma credencial para uma feira no Pará e o primeiro lugar aqui na feira é incrível. Além da entrega de medalhas relacionadas à amostra, os alunos também receberam congratulações e certificados por outras conquistas, além de credenciais para as demais feiras científicas. Eu ganhei cinco medalhas e um credenciamento, assim como o quarto lugar na amostra científica do Cerrado. Eu acho que representa muita coisa, realmente é muito satisfatório, muito gratificante poder receber esses prêmios, com certeza, pois isso veio de um trabalho muito grande que a gente teve ao longo de todo o ano e também de muito esforço. E se o primeiro lugar não veio, o que importa para estes alunos é o esforço e a satisfação de terem os seus trabalhos expostos. A amostra científica do Cerrado serviu para demonstrar a persistência e o empenho de todos. Quando eu entrei aqui no GAP, foi três anos de MOC. Essa é a primeira que eu ganhei, então para mim é uma grande satisfação. Uma grande satisfação você saber que um ano de projeto trabalhando com o seu parceiro, com muito esforço para chegar aqui e você ter a satisfação, tanto trabalho ou ter um esforço, poxa, um ano de trabalho e chegar e receber o quarto lugar. A gente espera receber o primeiro, mas é melhor do que nada, né? E aí, o que vocês acharam da amostra científica do Cerrado? Além dos alunos ganharem várias medalhas, eles acabam aprendendo muito. Então a Escola GAP tem essa preocupação de iniciar no ensino fundamental as mostras científicas. Se você não conhece a escola, vá até lá. E siga também o Festas e Eventos TV nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Festa e Eventos Festa e Eventos Tchau.